Eu faço o dia inteiro agarrar com nossa bolinha Eu faço o dia inteiro agarrar com nossa bolinha Eu faço o dia inteiro agarrar com nossa bolinha Eu faço o dia inteiro agarrar com nossa bolinha Eu faço o dia inteiro agarrar com nossa bolinha Passa um tempo todo mlequia Mlequinha qui, mlequinha qui, simbolinha Mlequinha qui, simbolinha Mlequinha qui, mlequinha qui, simbolinha Passa um dia inteiro a garrafa da simbolinha Mlequinha qui, simbolinha Mlequinha qui, simbolinha Eu passo um tempo todo a garrafa da simbolinha Essas mamãe é o rosto aí em Swapza Música Música